Vamos aqui então a essa entrevista de Érico Veríssimo, ele foi entrevistado pela Clarice Lispector, e vamos conhecer um pouquinho mais desse grande escritor gaúcho. Primeiro começa com uma frase que vai estar no meio da entrevista. Não sou profundo, diz o Érico, espero que me desculpem. E aí a Clarice coloca esse texto de introdução. Érico é escritor que não preciso apresentar ao público. Trata-se com Jorge Amado, do único escritor no Brasil que pode viver da vendagem de seus livros. Vendem como pão quente, recebido de braços abertos pelos leitores, no entanto a crítica muitas vezes o condena. Clarice diz, Érico, por que você acha que não agrada aos críticos e aos intelectuais? Diz o Érico, para o começo de conversa devo confessar que não me considero um escritor importante, não sou um inovador, nem mesmo um homem inteligente. Acho que tenho alguns talentos que uso bem, mas que acontece serem os talentos menos apreciados pela chamada crítica séria, como por exemplo de contador de histórias. Os livros que me deram popularidade, como Olhar e Os Ilhos do Campo, são romances medíocres. Nessa altura me pespegaram no lombo literário vários rótulos, escritor para mocinha, superficial, etc. O que vem depois dessa primeira fase é bastante melhor, mas que diabo, pouca gente, refiro-me aos críticos apressados, se dá o trabalho de revisar opiniões antigas e alheias. Por outro lado, existem os grupos. Os esquerdistas sempre me chamaram de acomodado, os direitistas me consideram comunista, os moralistas e reacionários me acusam de imoral e subversivo. Havia ainda essa história cretina de norte contra sul, e ainda essa natural má vontade que cerca todo escritor que vende livro, a ideia de que best-seller tem de ser necessariamente um livro inferior. Some tudo isto, Clarice, e você não terá ainda uma resposta satisfatória à sua pergunta. Mas devo acrescentar que há no Brasil vários críticos que agora me levam a sério, principalmente depois que publiquei O Tempo e o Vento. Bons sujeitos. Clarice diz, Você se sente realizado como escritor, Érico? Eu, por exemplo, ainda não me sinto, e tenho a impressão de que será assim até eu morrer. Érico diz, Realizado não, mas confesso que não me sinto frustrado. Agora, acho que você tem todo o jeito de considerar-se realizado. É pena que isso não seja no escritor uma questão de direito. Você, na minha opinião, trouxe algo de novo e importante para a nossa literatura. Clarice pergunta, E como homem, você se sente realizado? Você, Érico, é uma das pessoas mais gostáveis que conheci. Você é uma pessoa humana de uma largueza extraordinária. O que é que você me diz disso? Érico responde, A resposta é quase idêntica à pergunta anterior. Reduzi ao mínimo as minhas frustrações. Sempre fui um sujeito tímido e moderado, até no sonho e nos projetos. Tenho tudo ou quase tudo o quanto desejei, e muito mais do que ousei esperar. A ideia de ser querido, digamos a palavra exata, amado, me agrada, me alegra mais do que a ideia de ser admirado. Se você me perguntasse se eu sou um homem natural, para ser bem sincero, eu lhe confessaria que, de certo modo, moldei a minha própria imagem, a face do homem que eu desejo que os outros vejam. Clarice diz, Você trocaria seu público, que você adora, que adora você, por uma crítica que ele fosse mais favorável? O Érico diz, Não. Não trocaria o meu público por uma crítica mais favorável. Aí a Clarice diz, Érico, sem interromper o assunto, estou me lembrando com saudade de Washington. Eu, como mulher diplomata, e você trabalhando na OEA. Você se lembra de como eu fazia Ninho na vida e na casa de vocês? O que é que você estava escrevendo nessa ocasião? Eu, por exemplo, estava escrevendo A Maçã no Escuro. Foi um período muito produtivo no sentido de trabalho e no sentido de uma amizade que se formou para sempre entre você, Mafalda, e eu. O Érico diz, Quero que você saiba, e aqui falo também em nome da minha mulher, que as melhores recordações que guardo da nossa estada em Washington, D.C., são as das horas que passamos em sua casa, com você e sua gente. Detestava o meu posto na União Pan-Americana. Não consegui escrever uma linha durante esses três anos burocráticos. O que sobrou de melhor desse tempo foi a nossa amizade. Você saiu daquela chatice federal com romance denso, de substância humana e poética. Clarice pergunta, Qual é o seu personagem mais importante? O meu é sempre do livro que eu esteja escrevendo no momento. O Érico diz, O primeiro vulto que me vem à mente é do Capitão Rodrigo. Depois penso em Floriano, meu sósia espiritual, mas não me decido a escolher. Prefiro dizer que os meus personagens mais importantes são as mulheres de O Tempo e o Vento, como Bibiana e Maria Valéria. Clarice pergunta, Os críticos ao que ouvi dizer acham você pouco profundo. O que me diz disso? O Érico responde, Lembro-me de um escritor francês que costumava dizer que um quarto, digamos assim, de hospital é mais profundo, digamos, tem mais profundidade. Mas falando sério, concordo com os críticos. Eu não sou profundo. Espero que me desculpem. Clarice diz, Quando foi, Érico, que você começou a escrever? E motivado pelo quê? O Érico diz, Em Menino, na escola eu fazia primorosas redações. Grau 10. Foi ainda em Cruz Alta, atrás de um balcão de farmácia, que escreveu o primeiro conto. Por quê? Não sei. Aí me lembro que naquele tempo eu ainda pensava que podia ser pintor. Aliás, acabo de comprar uma caixa de tintas. Pintores do Brasil? Alerta! Meu primeiro livro de histórias, fantoches, ainda leva a marca das minhas leituras da época. Oscar Wilde, Bernard Shaw, o infalível Anatole France. A Clarice diz, Surpreendo-me de nenhum cineasta ter feito um filme baseado em alguns dos seus livros. Você gostaria de se ver no cinema? O Érico diz, Uma companhia argentina filmou o olhar e os íris do campo em 1946. O retrato também foi transformado num filme com gente de São Paulo. Nos Estados Unidos, noite foi deformado num teleplay com Jason Roberts, Franchot Toné e E.G. Marshall. Medonho! Todos os anos recebo propostas de cineastas que querem filmar o continente. Fico tudo, fica tudo em vagas conversas. Sou péssimo homem de negócios, detesto discutir contratos e quando discuto, saio perdendo. Clarice diz, Sua fama é enorme, Érico. Se eu fosse famosa assim, teria minha vida particular invadida e não poderia mais escrever. Como é que você se dá com a fama? Eu soube que o ônibus de turistas em Porto Alegre tem como parte do programa mostrar sua casa. O Érico diz, É claro que a fama tem um lado positivo, a sensação de que a gente se comunica com os outros passa a existir para milhares de leitores. Não só como autor, através dos personagens, como também como uma espécie de figura mitológica. É engraçado, essa história do ônibus me encabula muito, mas eu cultivo a virtude da paciência. E detesto decepcionar aqueles que me procuram, os que me querem conhecer em carne e osso. Minha casa vive de portas abertas, há noites em que temos de 10 a 20 visitantes inesperados. Todas as semanas recebo dezenas de estudantes que querem entrevistar-me e a gama vai do curso primário ao universitário. Pessoas com casos sentimentais me procuram para desabafar. Empresto-lhes o ouvido, o olho e não raro uma afetuosa atenção. Frequentemente consigo ajudar realmente um ou outro paciente, e isso me alegra. Mas, pelo amor de Deus, Clarice, não pense nem deixe que seus leitores imaginem que eu me levo a sério. Clarice diz, Érico, qual foi a sua maior alegria como escritor? Érico diz, o meu primeiro livro publicado? O primeiro traduzido? Não sei, tive e continuo tendo muitas alegrias como escritor. Clarice pergunta, e como homem, qual foi a sua maior alegria? Érico diz, os filhos, os netos. Clarice diz, de onde lhe vem a inspiração para o seu trabalho? O Érico, tenho pensado muito nisso, não sei de onde vem isso, só que chamamos inspiração por falta de melhor palavra. Clarice, você entraria na academia para as ediletas? Muita gente boa, termina lá. Érico, não. Respeito a academia, onde vejo muita gente boa. Mas não tenho, nunca tive a menor vontade de fazer parte da ilustre companhia. Questão de temperamento. Clarice pergunta, você planeja de início a história ou ela vai se fazendo aos poucos? Eu, por exemplo, acho que tem um vago plano inconsciente que vai desabrochando à medida que trabalho. Érico diz, planejo, mas nunca obedeço rigorosamente ao plano traçado. Os romances, você sabe disso melhor do que eu, são artes do inconsciente. Por outro lado, estou quase a dizer que me considero mais um artesão do que um artista. E com isso você compreenderá melhor porque a crítica não me considera profundo. Clarice pergunta, você agora percorreu o meio mundo com uma falda. O que foi mais que impressionou você? O que foi que mais impressionou você? Érico diz, há uma falda. A capacidade que ela tem de me compreender, ajudar, acompanhar e de vez em quando dirigir. Sem que este teimoso gaúcho serrano se dê pela coisa. Herdei de meu avô tropeiro o gosto pelas andanças. Quero sempre ver o que está pela frente. Uma falda tem na alma no melhor sentido da palavra. Uma falda tem alma calma no melhor sentido da palavra. Quer logo estabelecer-se, erradicar-se. Mas eu arrasto para dentro de trens, ônibus e aviões e lá nos vamos. Gosto principalmente dos países latinos da Europa, França, Itália, Espanha, Portugal. Tenho uma fascinação enorme pela área mediterrânea. A Grécia e Israel me encantaram. Vi recentemente a Tchecoslováquia num dos momentos mais belos de sua história. No momento estou preparando um livro de viagens, pessoas e lugares que encontrei, certos momentos inesquecíveis que vivi, pretexto para falar de pintura, música, paisagens, literatura, problemas humanos, política, etc. Clarice, agora que publiquei um livro de história para crianças e outro meu vai sair por esses dias, interessa-me saber o que você pensa da literatura infantil no nosso país. Érico diz Bom, essa foi a entrevista então. Aqui diz, né, um pouquinho mais sobre o Érico, o autor de O Tempo e o Vento e o Olhar e os Íris do Campo, foi convidado para substituir ao seu amoroso Lima na direção do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana em Washington entre 1953 e 1956. Em companhia da esposa, Mafalda e dos filhos Clarice e Luiz Fernando, conviveu com Clarice Spector e Mauri Gurgel Valente. Érico e Mafalda são padrinhos dos filhos de Clarice, Pedro e Paulo Gurgel Valente. Aqui um pouco então, conhecer um pouco mais do Érico Veríssimo e também de uma outra escritora genial que foi a Clarice Spector. Clarice Spector, ambos amigos, conviveram. Clarice Spector, ambos amigos, conviveram.